Pré-lançamento, cadastro de reserva em primeiríssima mão, o Equilíbrio Clube é uma novidade. O que é que você tem a dizer aos telespectadores dessa ação que você vai cadastrar todo mundo? Nós estamos hoje no futuro estando de vendas do Equilíbrio Clube, localizado aqui na Avenida Maria Rosa. Estamos dando os últimos retóxicos, como você está vendo com a sua equipe aqui. Na verdade, os móveis dos apartamentos decorados ainda estão sendo finalizados. Mas dentro de mais duas semanas nós teremos isso aqui, se Deus quiser, totalmente pronto. E a ideia é que os clientes tenham a oportunidade de visitar o nosso estando já a partir do dia 1º de março. E nesse momento ele pode já deixar seu nome aqui com o seu telefone de contato. Enfim, ele já pode fazer uma visita ao nosso estando a partir do dia 1º de março. E ele deixar seu nome para que logo que a gente faça o lançamento no dia 21, ele já seja chamado para a efetivação do negócio. Esse empreendimento é composto de duas torres, com duas torres voltadas totalmente para o leste, 37 pavimentos de apartamentos. E nós temos aqui, na verdade, um clube residência que nós estamos oferecendo à clientela a partir do dia 21 de março. O empreendimento, como eu já falei, é composto de duas torres, com quatro apartamentos por andar, com tipologias de 57 metros, 66, 74 e 83, com uma ou com duas vagas de garagem. Toda a infraestrutura do empreendimento está sendo montada para que o cliente tenha um total conforto ao vir morar no Equilíbrio Clube. Além do que, nós estamos dando todas as áreas comuns já equipadas, ambientadas, que se espera realmente de encontrar dentro de um clube, com toda a infraestrutura de lazer montada para benefício dos seus moradores. Na Torre A, no 37º andar, nós temos uma academia com 240 metros quadrados. A pessoa vai poder fazer a sua atividade física, vendo toda a orla marítima de João Pessoa. Um conforto espetacular. Além disso, o prédio tem dotado de toda a infraestrutura, com serviços individuais de água, luz e gás, e todos os apartamentos já com piso em porcelanato. Temos ainda também uma infraestrutura de lazer completa, com salão de festas, salão de jogos, piscinas, uma das piscinas inclusive aquecida. Nós temos infraestrutura para a área de churrasco, forno de pizza, um espaço gourmet excepcional, duas recepções. Os espaços internos das garagens são extremamente valorosos, são extremamente confortáveis e o apartamento em si é maravilhoso. Eu convido aquelas pessoas interessadas em adquirir um excelente apartamento, um excelente projeto e também uma excelente localização. A partir do dia 1º de março, vim visitar o nosso stand de vendas e fazer sua reserva para o empreendimento que vai ser lançado no dia 21 de março. Equilíbrio Clube. Ligue agora, faça o seu cadastro de reserva e seja o primeiro a conhecer o lançamento oficial. Preço diferenciado, facilidade e com toda certeza realizar o sonho da casa própria com satisfação de qualidade da Equilíbrio Construtora. Legenda Adriana Zanotto